Se é assim que tudo deve acabar Não queria seguir em frente sem levantar Nós já sabemos onde erramos Não há mais nada o que fazer Pra não ser esperado Eu devo mudar! Parece que não faz muito tempo Mas os dias são sem fim E as noites minha certeza De que não irei dormir Hoje eu rasgo as suas cadras Olho suas fotos pela última vez Sua promessa de te esquecer Talvez seja melhor Redesistir Nem sei ao certo O que mais posso perder Só tenho suas lembranças pra guardar de mim Teu pensamento está sempre eu Você não vai Não vai E eu te prendo junto a mim Pra você nunca partir Estou tornando tudo mais difícil Eu sei que eu devia aceitar Quando você diz adeus Mas me refuso a deixar você vai Te não vá Não vai 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 Estamos juntos, me dizia Pra sempre Pelo menos é o que eu gosto de pensar Sem você eu sou pior cada vez mais Talvez sem mim você encontre a sua pai Talvez fosse melhor eu desistir Nem sei ao santo o que mais posso perder Só tenho suas lembranças pra guardar em mim Meu pensamento está sempre em cor Não há, não há, não há E eu te prendo junto a mim Pra você nunca partir Estou tornando tudo O mais difícil é você E eu te abri a você e eu Quando você diz até eu Mas me recuso a deixar você partir Não há, não há, não há Não há, não há Não há, não há, não há Legenda por Sônia Ruberti